Ah, igual Guilherme tá na raça, ah, e o Daniel tá no hit, é que no gusão, ah Preto hit, mais um hit, nós prepare, em bica sem placa de velar no Vila Red Sete tentativas de dominar minha goma, mas faz sete dias que eu não vejo a minha cama Conta quem se arrisca, só quem se arrisca conta Sete, louca, crazy, de rachite, que com os quatro M soma pavelado, rico, louco, enfanado De Noronha, às vezes, vira um sufíço, sabotado, de maconha, de lalada Gringos grifos, tô drag, tirando onda, o Rorya tá no beat, e o Igor Guilherme canta Gringos hoje, seu fetiche, de aviante até assombra Oh boy, hoje eu vou pegar pra embaçar Não peguei na barca, esquadrilha da fumaça Toca as cachorra de raça, oh boy, eu vou pegar pra embaçar Não peguei na barca, esquadrilha da fumaça Toca as cachorra de raça Vou ter licor 43 pra ver cê chapa forte Ô gata cê pode escolher vai de camaroporte A vida é fast no amor, eu já fui de pinote Então cê pousa nas grandona que tá com os fiote Que tem peitão de silicone, lipol é de pá Harmonização, novo iPhone, mas eu tenho a velar Que ela ainda se iludiu, o Pix continuou o mesmo Pra mim 24 no quarto, eu sou cano no grelo Que ela é um escândalo, eu trombei na escândalo Pra nós se entreter, o nosso sexo é escandaloso Me dá de frente, puxa forte, meu cordão de ouro Confessa que gosta de dar pros novinho ricos Não vou ficar sofrendo em casa por causa de um falso amor Vou sofrer a farra no meio do bululô Viajo nas danadas, nas cretinas dos carros Tá um pra revoar, the offline com amor Aqui tem beck, nega, doce, fala Pense, fala pra mim o que cê quer usar Se aqui não tiver, nós pode mandar buscar O que você quiser, podemos proporcionar Vejo você pelada, na sacada Bem suada, depois de me dar Nem precisar de uísque pra nós dois se esquentar Mas ela sempre bebe e quer recomeçar Não tenho paciência pra comédia Vai ter que aceitar a sua vela do onde cês não quer Com a conta milionária e com várias mulheres Um maloqueiro humilde que manteve a fé Nós segue forte a caminhada, sem chance pra mancada A pilantra vai voltar de ré Eu vou marchando quase todas que tá no meu pé Tem silicone no peito e na pedaço, yeah Quando as ideias é direitinho Chega devagar no sapatinho Aqui nós tá no pique do martinho Devagar, devagarinho Mas se for preciso eu acelero no caminho Aqui tem pilotos, é povinho Fica bravo, é moto no caninho Torço com dinheiro, ela já vem Daquele jeitinho Uma mão vai no volante, a outra no carinho Pega e não se apega E sai saindo é os maloqueiro Elas tá no foco, se elas quer piru tá tendo Pela rebolada, essa aqui tá merecendo E essa aqui tá merecendo É os 4M na noite paulista Capital das notas, eu tô com as capa de revista Pra variar a conta, eu procuro outra na lista Beijo, tchau, tchau, hasta la vista Oh boy, hoje eu vou pegar pra embaçar Não perriei na barca Esquadrilha da fumaça Toca as cachorras de raça Oh boy, eu vou pegar pra embaçar Não perriei na barca Esquadrilha da fumaça Toca as cachorras de raça Ah, e com o Guilherme tá na raça Ah, e o Guilherme tá no ritmo E aqui no gozão